Estados e Estados. Os Estados Unidos da América é uma federação composta por 50 estados e um distrito federal, Washington, D.C. Cada estado tem sua própria constituição, governo e leis, mas todos estão sujeitos à constituição dos Estados Unidos e às leis federal. Cada estado também tem seu próprio sistema de justiça, impostos e serviços públicos. Os estados também têm ampla autonomia para administrar sua economia. Eles podem estabelecer regulamentos e incentivos para atrair empresas e investimentos, bem como desenvolver suas próprias indústrias e recursos naturais. Isso geralmente leva a diferenças significativas entre os estados em termos de desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Os estados também têm diferenças culturais significativas. Cada estado tem sua própria história, tradições e atrações turísticas. Por exemplo, a cultura do sul dos Estados Unidos é muito diferente da cultura do Nordeste. O mesmo pode ser dito sobre o oeste e o leste. Os estados também desempenham um papel importante na política federal dos Estados Unidos, pois cada estado tem seus próprios eleitores e é representado por senadores e congressistas. Isso pode levar a diferenças significativas nas posições políticas de cada estado e nas decisões tomadas pelo governo federal. Em resumo, os Estados Unidos da América é uma federação composta por 50 estados, cada um com sua própria constituição, governo e leis, mas todos sujeitos à constituição dos Estados Unidos. Os estados têm autonomia para administrar sua economia e cultura e desempenham um papel importante na política federal. Cada estado tem sua própria história, tradições e atrações turísticas e diferenças significativas em termos de desenvolvimento econômico e qualidade de vida. E aí E aí